Neste domingo, onze de dezembro, a partir das nove horas da manhã, sensacional final do campeonato veterano de futebol, no estádio João Cacemiro de Campos, em Cesário Lange, Ipiranga versus Ótica Santa Luzia. Um superclássico municipal, Ipiranga versus Ótica Santa Luzia. Transmissão ao vivo no canal Dregger Esportes, no YouTube, narração Otacílio Júnior. Fala galera de Cesário Lange, um grande abraço do locutor, narrador do Otacílio Júnior, locutor da seleção paulista brasileira de máster do jogo das estrelas. Neste próximo domingão, nós estaremos em Cesário, no estádio municipal João Cacemiro de Campos, com a grande decisão do campeonato de veteranos, edição de dois mil e vinte e dois, um clássico do município, hein? Entre as equipes do Ipiranga versus Ótica Santa Luzia. Estaremos transmitindo ao vivo comigo e com todo o timacho da equipe Dregger Esportes. Você é o meu, você é o nosso convidado. Vem com a gente numa grande festa do futebol. Quero agradecer mais uma vez o Departamento de Esportes, meu grande amigo Everton, a Prefeitura Municipal, o Prefeito Dinho, pelo apoio, pelo incentivo ao esporte. E é claro, estaremos aí no canal, na plataforma do YouTube, hein galera? Dá um likezinho, se inscreve no canal, vem com a gente aí no canal Dregger Esportes. Boa sorte às duas equipes, Ipiranga versus Ótica Santa Luzia. É nesse domingão. Vem com a gente. Contamos, é claro, com a sua presença e com a sua participação. Um grande abraço do narrador Doutor Cílio Júnior. Ipiranga versus Ótica Santa Luzia. Neste domingo, às nove horas da manhã, no Estádio João Cacemiro de Campos. Leve sua torcida e prestigie. Entrada Franca. Realização Departamento de Esportes. Apoio Prefeitura de Cesário Lange. Futebol. Futebol.